A Nokia voltou a vender celulares no Brasil, mas escolheu mal o primeiro aparelho para o retorno. Não me entenda mal, o Nokia 2.3 é bom, mas inutilizável, porque tem processador de apenas quatro núcleos e usa o Android 10 em vez da versão Go, mais leve. Se você já comprou o Nokia 2.3 e está desesperado para conseguir que ele rode minimamente as tarefas mais comuns vem comigo que eu vou te ensinar um truque simples e rápido para tornar o aparelho um pouco menos devagar. Bem-vindo ao Nanobits, eu sou o Felipe Junqueira. Já curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe o link com os amigos que estão sofrendo com esse aparelho da Nokia. Afinal, tirando essa lentidão, para tarefas mais simples, ele é sim um ótimo aparelho barato. Então aí você já comprou o seu Nokia 2.3 e percebeu que ele é bem pesadão, né, vamos dizer assim. Ele demora bastante para abrir gaveta de aplicativos, demora bastante para carregar aplicativo, demora para... Todas as tarefas ele é meio travado. Para sua sorte, considerando que você já tem o aparelho, né, tem um jeito, tem uns truques que você pode fazer para ele rodar um pouquinho, não tão devagar, até melhorar um pouco até a câmera. A câmera demora bastante para abrir, demora bastante para tirar foto, demora bastante para tudo. Como fazer então, né, para ele não ficar dando essas travadas? Primeira coisa, você vai vir nas configurações, vai procurar por bateria e vai desativar a bateria adaptável. Isso aqui é bom porque ele te ajuda a economizar a bateria, mas ele consome um pouco do processamento também no segundo plano. Então, desligando isso aqui, ele já dá uma melhoradinha bem de leve. Mas tem mais coisas, você vai ter que fazer mais coisas. Você também vai ter que vir aqui em... Sobre o dispositivo, aqui no final, número da versão. Você vai tocar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sete ou oito vezes. E aí ele vai liberar aqui o modo desenvolvedor, que você vai acessar voltando. Vai em sistema, avançado, opções do desenvolvedor. Abre aqui, e aí você vai ter que descer bastante, tá, até achar desenho. Então, vamos lá, que é bem lá embaixo aqui, ó, desenho. Você vai mexer em três opções. Escala de animação da janela, você pode colocar zero, meio, meia vez, né, mas você pode... Eu recomendo desligar de vez. Escala de animação da transição, desliga também. Escala de duração do animator, desativada. Desativa essas três opções. Escala de animação da janela, escala de animação da transição e escala de duração do animator. E aí, você já vai perceber uma boa melhora aqui. Ele já vai rodar levemente menos lento, né. Não vou dizer que ele fica mais rápido, mas ele fica menos lento. Aqui na câmera, ainda assim, ele dá umas travadas pra quando você vai ver a foto que tirou e tal. Continua não sendo um smartphone com um desempenho ideal. Mesmo... Não só considerando a faixa de preço, né, mas pela proposta dele mesmo. Não é um desempenho ideal. Mas aqui, pelo menos, você já não sofre tanto com engasgos e lentidão. Você já consegue usar um pouco melhor. Aí já dá uma salvada. Não precisa mais... Não chega a passar mais tanta raiva. Pode ver aqui, ó. Fica sem as animações, mas o importante mesmo é que ele roda, né. Ele abre aqui, você não fica esperando ele abrir a gaveta de aplicativos. Não fica esperando ele abrir o menu de configurações rápidas aqui, de notificações, etc. É uma boa melhorada. Dentro dos aplicativos mesmo, ele não é lá tão ruim. Então, pelo menos aqui, nas tarefas do dia a dia, isso ajuda, né. Por exemplo, no... Você pode ver que ele não fica muito mais rápido, mas ele já trava bem menos. E, ó, você consegue já digitar. Então, já ele não fica mais travando tanto em tarefas tão simples, né. Melhora bastante. Dá pra usar um pouco mais. Não fica mais... Ele deixa de ficar tão irritante. Continuo não recomendando a compra desse aparelho. Ele é bem construído. Ele é muito bem feito. Eu já falei lá, né. No... Pra quem já viu a análise, já sabe o que eu achei dele. Bem construído. A câmera, pra faixa de preço, é boa também. Mas, por exemplo, ele tem desbloqueio facial. Quase nunca funciona. E quando funciona, demora pra caramba pra reconhecer o seu rosto. Enfim, não achei uma boa escolha da Nokia voltar ao Brasil com esse aparelho. Mas, no geral, o que realmente estraga ele é mesmo o desempenho. Por ele ter um processador quad-core apenas e um Android completo. Se fosse um Android Go, eu tenho... Não vou cravar, com certeza. Mas, eu imagino que ele rodaria melhor. Enfim, é isso. Deixa sua curtida aqui no vídeo. Se inscreve no canal. Que eu tenho mais tutoriais e análises de aparelhos e tudo mais. E... Bem-vindo ao Nanobits. Pra quem é novo, pra quem já tá aqui há mais tempo, fica aí que em breve tem mais vídeo. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.